Oi gente, pela Riachuelo aqui. Hoje é dia de gravar provador pra vocês com muitas novidades. Nosso cupom de desconto de Cielo Batista pra 10% off em todas as classes da Riachuelo no site, no app com o cupom de Cielo Batista. É isso gente, vamos pro provador. Ok, tem muitas, muitas novidades que eu sei que vocês vão animar. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Riachuelo e já estou aqui com um look maravilhoso pra vocês. Lembrando do nosso cupom de Cielo Batista pra 10% off acima de R$ 99,00 nas peças que não estão na promoção. E eu vou começar falando gente, desse vestido aqui, lindíssimo. Olhem só o detalhe da Lese, mostra bem de perto. Ele vem com essa amarração aqui na cintura. Eu dei um laço na parte de trás. Tem esses botões aqui na parte da frente, que traz um charme e eles abrem. Escolhi essa sandália que eu achei um charme. Ela tem esses laços aqui, um saltinho bloco, que eu amo porque é muito confortável. Uma bolsa no off pra fazer um look maravilhoso de rica. E aí gente, gostaram? Usaria um look como esse? Mais um vestido pra vocês. E olhem só o detalhe que esse vestido tem no tecido com dourado. Tem esse busto drapeado, tem a alça bem fininha. Uma amarração na parte de trás. Vou mostrar aqui pra vocês o detalhe da ponteira. Esse vestido tem um babado na parte de baixo. Olhem só os detalhes do dourado, como ele fica discreto. Aí eu escolhi essa sandália aqui, do branco, pra usar junto. Essa bolsa aqui maravilhosa também. Um look muito digno. Aproveitem, porque esse aqui com certeza vai esgotar muito rápido. E temos muito leze nesse provador, mais uma vez aqui. Esse vestido vem com essa amarração, que eu achei um charme. Traz um elemento a mais e também ajuda a dar uma cinturada na peça. Vou mostrar aqui a parte de trás pra vocês. Vestiu super bem. Vou tirar aqui o cabelo pra vocês verem melhor. Ó, a alça aqui é bem fininha. E ela agregou muito aqui nesse vestido, que já tem uma pegada um pouco mais delicada. Esse vestido tem um folo, né, até aqui. E dessa vez, gente, escolhi essa sandália que eu amei. Daquelas sandálias, assim, que você põe no pé e sai andando. Que não aperta em nada, que é fácil, descomplicada. E também arrumadinha. Essa aqui tem um salto bloco. Eu amei demais. Eu achei que ela trouxe um toque aqui muito interessante pro look também. E a bolsa escolhida foi essa. Uma bolsa preta menor. Tem esses detalhes aqui nas laterais. E eu achei linda pra compor aqui com esse look. E aí, gostaram? Um conjunto. E olhem só como vestiu super bem. Eu achei maravilhoso esse colete. Ele é bem mais curtinho, mas fica aqui em cima do cos. Tem esse botão no lilás, que eu achei maravilhoso. Tem essa lapela bem trabalhada. Vou mostrar a parte de trás pra vocês. A calça também. Vestiu super bem. Ela tem essa prega aqui na parte da frente. A sandália escolhida foi a branca. Como vocês podem ver, gente, branco combina com tudo. A nossa escolhida foi essa. Uma bolsa branca. Enfim, um lilás lindo. Um look perfeito pra vocês arrasarem aí de riachuelo. Aproveitei essa calça, Mara, pra mostrar pra vocês essa blusa com detalhes aqui, com babados. Gostei muito dela. É uma malinha muito gostosa. Tirei o cabelo aqui pra vocês verem melhor o modelo dela. Ótimo aí pra você usar no dia a dia. Até com uma calça como essa, em alçaiataria, pra trabalho. Fica bem arrumado. É um vestido com uma estampa bem verão. Apesar de ter esses detalhes com coqueiros, com aqui uma canoa. Ele é um vestido mais sóbrio também, do jeito que eu gosto. Eu gosto dessas estampas assim, com fundo claro, porque eu acho que traz uma leveza pro look. Tem também um elástico aqui na cintura, então é muito confortável. Ele fica abertinho assim se você quiser, mas caso você não queira, você pode juntar. Aqui na parte de trás também, gente, olha só. Ele abre assim, mas se você quiser pode deixar bem fechadinho. Essa sandália que eu escolhi pra usar junto. Eu achei essa sandália incrível. Tem tudo a ver aqui com o look. Escolhi essa bolsa, que é uma bolsa com tamanho médio, que combina com tudo. Essa aqui tá R$129,90. E o que dizer desse look aqui? Muito, muito a nossa cara. Bem romântico, bem lindo. Ai, gente, nem sei o que dizer. Olha o detalhe da lese. Falei que ia ter muita lese aqui, né? Aí tem esse detalhe aqui, na parte do busto, que ele é um astex. Na parte de trás também. Possui os babados Maria, que eu acho que fica muito lindo. Tem forro e aqui a sandália de laços maravilhosa que eu estou querendo pra mim. Essa manga você pode deixar assim, como eu deixei aqui, mais caidinha. Mas se você quiser, você pode usar dessa forma aqui também. E aí coloquei com essa bolsa, que é uma bolsa lindíssima, que combina com tudo. Tem um tamanho ótimo também. Enfim, um look lindo aí. Mais um look lindo pra vocês, da Riachuelo. E o mesmo modelo do vestido branco, agora no azul. Que eu não resisti, eu peguei também pra mostrar pra vocês. Agora, eu estou na dúvida de qual que eu gostei mais. Eu não sei. O branco é lindo. Perfeito pro ano novo. E esse azul aqui, eu nem sei o que dizer. Olhem só os detalhes da lese. Muito perfeito. Pichou super bem. Coloquei com a sandália branca. E é isso, gente. Esse foi o provador Riachuelo pra vocês. Com novidades lindas, incríveis. Como vocês viram aí, aproveitem o nosso cupom de Oceli Batista pra 10% off e acima de R$ 99,00 nas peças de valor cheio. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.